Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Moda 100 Santa Cruz, no setor amarelo Pessoal, calças aqui no atacado a partir de R$ 35,00 A partir de 6 peças pessoal, a gente entrega nos 4 cantos do meu Brasil A nossa marca pessoal, olha só Fatavo, é a nossa marca pessoal, olha aqui Moda masculina, Fatavo jeans, moda masculina O telefone que eu lhe passo está aqui 81 Pernambuco, 9 na frente, 94, 22, 88, 20 Olha só que lindo aqui Uma mais linda que é outra, como vocês estão observando Pessoal, lembrando, são todas com lágrimas aqui Um espectáculo aqui, muito massa mesmo Esses vidros, esses vidros, esses calças Olha só que legal É uma emeração da calça, vai com a calça R$ 36,00 a R$ 44,00 É só joga aqui R$ 40,00 Tem outras cores dela? Só tem preto Só preto, pronto, chega embora Tá de R$ 40,00 no caso R$ 40,00 Pronto, pessoal, até cá do varejo, ela tem o time de R$ 40,00 A senhora tem short ou só calça? Se eu não vai dar trabalho com short também, porém Com a vida da vaga na cor, a gente vai ouvir o nosso Calça, pronto, foi do gole Pessoal, então é isso A partir de 6 peças a gente entrega os 4 peças do meu Brasil É um vidro curto, rápido, mais direto, olha só Fotável, pessoal, nossa marca E aqui do outro lado tem um comprimento Fotável, jeans Moda masculina Telefone, escolhe o que foi esse 8 e 1 Pernambuco, caldo da fronte, 94 e 22 8 e 8 e 20 Pessoal, olha só Moda é 150, grito, setor amarelo, o H O box aqui é o 50 Então é isso Quando vocês pedirem mercadeiria diferenciada Vocês encontram aqui Pessoal, lembrando, ao comprar o produto Estudo através desse canal Para ligar o cara dos nossos conhecedores Leve assim para quem está conhecendo Na calçulose, já foi com medo E é claro, ligar para a gente sempre Como a gente fala, a gente é o Dubai Dessa competição, tá bom? Olha aqui que oportunidade de ouro R$ 35,00, preço de atacado A partir de 6 peças Para excursões e também Os transportadores Então aproveita a oportunidade